Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para limitar o som que sai dos fones de ouvido. Se você deseja limitar, no caso, o volume para não prejudicar a audição e não ter oscilações de volume, vamos ver então como, no caso, ativar este recurso. Sabe quando uma música está mais alta que a outra e você tem que ficar, no caso, sempre abaixando o volume de uma música para outra? Aqui você pode ativar um recurso que ele mesmo faz, no caso, este controle de volume para você, sem que você precise ficar, no caso, abaixando e aumentando os volumes em cada música que estiver com o volume diferente uma da outra, tá? No caso aqui a gente clica em configurações, em seguida a gente vai clicar aqui, ó. A gente desce um pouquinho aqui e vai clicar em som e vibração. Em seguida você vai rolar lá para baixo até a opção aqui, ó, efeitos sonoros, tá? E daí aqui, ó, você tem que estar com o seu fone de ouvido já conectado, o P2, ok? Ou no Bluetooth, ok? Então aqui, ó, eu vou conectar o meu fone de ouvido, não precisa ser um fone da Xiaomi, não precisa ser o que vem nele ou qualquer fone da Xiaomi, pode ser qualquer fone de ouvido que você queira colocar aqui no P2 ou no Bluetooth. Aí ele vai liberar aqui essas opções, tá? E aqui, ó, ajustar som para fones de ouvido. Você ativa esta opção e ele vai perguntar qual é o fone de ouvido. Mas, se você não tem aqui algum desses Xiaomi, você seleciona este último aqui, ó, que é o Mi Air Buds, tá? Você deixa ele selecionado, que daí não tem erro, ele serve para qualquer fone, inclusive o meu, que no caso aqui é um LG, tá? Aí, no caso, ele, estando esta opção aqui ativa, ele vai controlar, então, o nível do volume, tá? Então ele não vai ficar dando esta oscilação de uma música para outra, ele faz isso de forma automática, tá? Então, o volume que você definir aqui, no caso, para o seu fone de ouvido, é o volume que ele vai permanecer independente da música. Mesmo que a música esteja muito alta, ela vai se reduzir automaticamente para o volume que você colocou aqui, que é o volume que você, no caso, está adaptado a usar no fone de ouvido, ok? Então é desta forma que você limita e ajusta os volumes, os decibéis das músicas aqui no fone de ouvido, no Xiaomi Redmi Note 8.